Veja a seguir. Professor de Biologia cria videoaulas para orientar alunos de pré-vestibular durante a pandemia. Ser professor é uma das profissões mais bonitas que existe. Eles são os responsáveis por gerar conhecimento e nos preparar para o futuro. É o exemplo do Leonardo. O professor de Biologia tem sido fundamental na vida de muitos estudantes, especialmente com as atuais dificuldades da educação. Agora na pandemia, Leonardo dá aulas online de segunda a sábado, trabalha uma vez por semana em uma escola no Rio e no meio de toda essa correria ele ainda tira um tempinho para gravar e publicar videoaulas, direcionadas a alunos que estão se preparando para o vestibular. Foi muito bacana porque foi uma demanda que veio dos alunos. Os meus alunos que eu atendo nos colégios, nos cursos, eles falavam Pô, Léo, não tem alguma outra forma, um outro momento para a gente aprender, para a gente poder tirar dúvidas com você, para poder ter mais aulas. O que me atraiu no canal do professor Léo foi a sua excelente didática e os conteúdos abordados, principalmente as aulas sobre os assuntos que caem muito nos vestibulares e nos concursos. Toda semana o professor posta esses vídeos nas redes sociais. Leonardo tem 20 anos de experiência com pré-vestibular e sabe como orientar os alunos, publicando conteúdos que vão desde planejamento de estudos e disciplina, até as questões cobradas nas provas mais concorridas. Tem aulas gravadas, tem questões resolvidas, tem simulados que eu coloco à disposição também. Então, de uma forma dinâmica, a gente faz usando essas ferramentas tecnológicas. Para quem já passou pelo vestibular e para quem ainda está na luta, o sentimento pelo professor é o mesmo. Eu creio que o conhecimento, a evolução e o aprendizado que ele proporciona para mim, pela sua didática, pelo seu engajamento com o ensino, pela sua boa vontade de realmente se desenvolver dentro do magistério, foram fundamentais não só para a minha aprovação, como principalmente para as habilidades que eu desenvolvi depois da minha entrada no ensino superior. Desejo que o trabalho dele cresça cada vez mais, ajudando diversos alunos que estão com dificuldade em aprender biologia nesse cenário pandêmico. Com o retorno positivo dos alunos e a qualidade do conteúdo, as videoaulas se espalharam rapidamente. O sucesso está sendo grande e o próximo passo é montar um canal no YouTube. Enquanto isso, quem quiser assistir as aulas de biologia publicadas pelo professor Leonardo, é só acessar o Instagram que aparece no vídeo. O objetivo é esse, ajudar a preparar o aluno para conseguir o sonho dele na faculdade que ele precisa. E aí Legenda Adriana Zanotto